Toda é sorridente, hein, Graça? Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas que tua mulher movimenta isso pra cacete ou entra e sai de homem pra cacete? Outra coisa, titio. Não vai ficar fazendo um concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali? Meu Piscinão. Calma, calma esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão pra deixar que as candidatas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein. Se você não me pagar os direitos autoral e royalties você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. Eu vou... Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Fem cá. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da Beleza Madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu. Tá? Caraca, mãe. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma. É, vambora. Não sabe. Tchau, tchau. Vou embora. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que acho que anima. Bora, bora. Boiê. O que é isso? Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa. Se tem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um oleiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário está fazendo. Eu vou ser uma sereia. Olha aqui a rabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu. Parabéns. Obrigada, batata doce. Ah, qual foi? Para, eu estou te elogiando aí, estou te tratando bem. Quem é que estou falando? Gente, é o que a gente come. Batata doce com frango, então. Alelu! Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Michael, tenho que te mandar um negócio. Ai, ai. Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Olhou para a mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai destirar. Agora, pasme. Adivinha com quem que mamãe vai destirar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Estava te zoando. Mas é que ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do canário mesmo, na comunidade. Ai, legal, legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu estou... Nossa, estou super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com o homem, né? O caminhão com pocete? Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Mas... Para! 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 Olha só! Tá, eu te ajudo, então. Ô, mãe! O que que é? Tá parando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Eu não vou fazer essa porra, eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer... Que isso? Não é isso, graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou mostrar minha gala todinha aqui. Ah, parei. Balona. Ó, continuando. Tem outra coisa interessante aqui. Tá parando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. O que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não faço que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, o que que é isso? Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu dou cem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe! Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui. Tá. E nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho e ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? É? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá confadida. Ah, não, tô mesmo. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver, tá? Dá uma de tiradinha pra gente. Será que a Bahaya não canta mais pra mim? Bahaya! Que que é? Cadê aquela música da linda mulher, Lily Woman? Como é o nome? Lily Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Can I like to be pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom não. Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Bahaya! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Bahaya! Sarará crioulo! Molejo! Sarará crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, 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 ó! Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso agora melhor. Sarará crioulo! Acabou! Obrigada. Agora eu vou te falar, mãe. Tu tá maravilhosa. Gostou, amiga? Alê, vem logo pra gente ensaiar, eu não tô com tempo. Tá, passarela ensaiar com o Mato? Meu Deus do céu, nem escola de samba se ensaia tanto. Ah, sogrinha ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É porque era carnatal. Ah... Aí a escola era unida dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Pai, depois dessa eu vou até embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... Meu Deus, mãe, que demora, pô. Se a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, não vou ensaiar intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já disse que tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael. Eu fui lá na Neocilene, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa, mandou... Cara, ela é gostosa, hein, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cor dos olhos. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que tem vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai resolver isso, vai, vai. Vamos ensaiar a entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer a... O Pedro Vial ou a outra lá? Marília Gabriela? Marília Gabriela, claro. Tá, que legal. Ai, é da entrevista. Eu vou imitar que eu não souba da imitação, tá? Tá, tá bom, tu nem pode. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela? Ela é graça! Ué! Ué! Eu vou usar aqui. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera aí que eu vou fazer o boom. Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Pode começar. Um ponto forte. Ever Brass que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Uhum. Saudade. De quando era dura. Comida. Já foi. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Maravilhosa, muito obrigada. Tchau. Tchau.